Não consigo viver sem ti Eu já tentei e não encontrei Algo como você Nos meus sonhos Você é real Eu tenho medo de acordar E viver sem você Porque És o meu bem e meu mal O meu sonho real Vou ter você em mim Pra sempre Pra sempre Quando quiser voltar No céu, na terra, no mar Eu vou te esperar Pra sempre Pra sempre Não consigo Não consigo Viver sem ti Eu já tentei e não encontrei Eu já tentei e não encontrei Algo como você Nos meus sonhos Você Você é real Eu tenho medo de acordar Eu tenho medo de acordar E viver sem você Porque És o meu bem e meu mal O meu bem e meu mal O meu sonho real Eu tenho medo de acordar Eu tenho medo de acordar Eu tenho medo de acordar Pra sempre Pra sempre Pra sempre És o meu bem Meu bem e meu mal O meu sonho real Vou ter você em mim Vou ter você em mim Pra sempre Pra sempre Quando quiser voltar Quiser voltar No céu, na terra, no mar Eu vou te esperar Pra sempre Pra sempre Não consigo Uh!